Os governos do PT, primeiro do presidente Lula, agora da presidenta Dilma Rousseff, têm contribuído para elevar sobremaneira o grau de cidadania, da qualidade de vida de todo o povo brasileiro. E é muito importante que agora, nestas eleições municipais, nós votemos no Partido dos Trabalhadores, tanto para prefeito quanto para vereadores e nos partidos que estão coligados com o PT, para que possamos sempre prover melhor grau de qualidade de educação para todas as crianças, para os jovens, para os adultos e, sobretudo, inclusive para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças. Para aperfeiçoarmos o sistema único de saúde, o sistema de médico e de família, de atendimento a todos os cidadãos, tanto nos postos de saúde quanto hospitais dos municípios. É muito importante que nós venhamos a estimular as formas cooperativas de produção, que venhamos a expandir as oportunidades de microcrédito, que possamos também estar aperfeiçoando os programas de inclusão social, tanto o programa Bolsa Família quanto caminharmos na direção da renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos da riqueza da nação brasileira. E também para, em cooperação com o governo da querida presidenta Dilma, estarmos aperfeiçoando e coordenando melhor os investimentos em transporte público, na infraestrutura das rodovias, das ferrovias e tudo aquilo que é tão importante para que nós todos possamos sempre ter confiança naqueles que nos governam. Que possamos, sobretudo, garantir transparência nos atos da administração pública e participação popular através do orçamento participativo, para que todos vocês se sintam participantes das decisões sobre o que é feito do dinheiro do povo. Por essas razões, votem no 13, votem no prefeito do Partido dos Trabalhadores, votem nos vereadores do Partido dos Trabalhadores e de nossos coligados. Assim, quero muito recomendar às eleitoras e eleitores de Americana que votem para vereador em Fernando Alvete, 13-130. Legenda Adriana Zanotto